Música Você pode melhorar ainda mais a qualidade do canal, seja meu patrão lá no Patreon, link na descrição Olá amigos, trazendo para vocês o vídeo de como conseguir platinas É galera, vai rolar muitas dicas Bom, platina é essa moeda paga do jogo, no caso aqui eu tenho as míseras 35 platinas E essa moeda aqui galera, eu não consigo dropar em uma fase, não tem nenhum prêmio, nada especial que eu faça jogando Que eu ganhe essa moeda apenas se eu comprar na loja ou se eu vender algum item para alguém Então eu posso vir aqui em Jet Platinum, que eu vou acessar o site lá e eu posso comprar algum pacote de platina Mas bem, nem sempre eu tenho dinheiro disponível para isso né galera Então o Warframe, ele disponibiliza o mercado de trocas Você pode trocar um item seu por alguém que tem platinas para dar em troca Então é possível conseguir platinas vendendo itens Para começar a vender você vai precisar do seguinte, da sua maestria Então é a maestria 2 em diante para começar as trocas No caso aqui eu estou na 17, esse número que fica ao lado do seu nick Com XP você vai enchendo essa barra aqui Conforme você vai ganhando afinidade nas armas Warframe, vai upando tudo né Você vai poder fazer o desafio da maestria E vai subindo em maestria Então a partir da segunda maestria você vai poder vender, trocar algum item Lembrando também que o número da sua maestria é quantas trocas você pode fazer no dia No caso aqui eu estou na 17 Então eu tenho 17 trocas por dia Bom, a segunda coisa que você vai precisar é de um dojo Com uma máquina de trocas Então é bom você estar em um clã que ou você chama o cara no seu clã E lá você faz a venda para ele Ou você vai até o dojo dele e lá você faz a venda Bom, mas se você não tem clã E nem o seu amigo tem clã Você pode estar indo lá no Bazar da Amaro Que fica aqui galera, na terra Então na terra, aqui no Bazar da Amaro Você vai lá, bem onde está ela É só você levantar a mão Seu amigo aperte X em você Ou ele levanta a mão e você vai e aciona E vocês vão poder estar trocando mesmo Sem vocês dois estarem em um clã Daí você faz a sua venda Tá bom? Outra coisa muito interessante galera Que vocês vão precisar de crédito É Quando você faz uma troca tem uma taxa de crédito O mais caro são os mods prime Que você gasta um milhão Quem vai comprar gasta um milhão de créditos Então olha só E as outras coisas também Tem uma tabelinha de crédito E faz uma conta matemática lá também Dependendo da taxa que o seu clã cobra Porque lá no dojo tem como você regular essa taxa Por isso que eu recomendo vocês fazerem as trocas no seu dojo Tá? Você vem e você pede lá pro seu warlord colocar uma taxa baixa Que as vezes você vai no dojo do seu amigo Que você está fazendo a venda E lá a taxa está muito alta E vai um monte de crédito galera Então fiquem ligados nisso Tá? Então vamos para o que interessa Então eu vou detalhar pra vocês galera A seguinte lista As principais formas de conseguir platinas O primeiro Vendendo mods Principalmente os Riven mods Que estão no seu auge de preço Segundo Peças primes Terceiro Peças Itens dos sindicatos Quarto Barokteer Quinto Os arcanios Sexto Armas especiais Sétimo Cubros e Kavat E oitavo Revenda Você pode revender alguma coisa Então vamos começar com os mods Você pode estar consultando na sua máquina de mods Que as vezes a galera pede aqui um mod específico Lembrando que também você pode linkar o seu mod Enquanto você vai vendê-lo Por exemplo WTS Vou colocar aqui o Prime Heavy Trauma Olha só Você pega e linkar o teu mods Aqui ó Então eu linkei aqui o meu mod Olha só Prime Heavy Trauma Tá vendo? Bom galera E aqui estão os mods Que você pode usar a pesquisa aqui pra ir mais rápido Você deve conhecer Tá Bom galera Um dos mods que a galera procura bem São os mods corrompidos É por exemplo aqui ó Blind Rage Olha só Ele dá força e negativa eficiência Então são aqueles mods que aumentam alguma coisa E diminuem outra Tá Esses mods corrompidos você pega no coffee É só falar pra galera Galera eu quero fazer coffee Eles vão falar pra você Ah você tem que fazer a chave dragão Tá Você precisa ir numa fase do Orokin abandonado A galera sempre vai em Extermine A chave dragão está lá no teu dojo Então é só você se comunicar aí Galera eu quero fazer coffee pra pegar mods corrompidos Que a galera vai te dando as dicas Tá Então mods corrompidos vende legal Os Prime Heavy também vende legal Tá Porém como eu já falei pra vocês Quem vai comprar precisa de Um milhão De créditos Pra poder comprar esses mods aqui Os mods de evento também Por exemplo tem uns eventos especiais Ali E tá dropando mod Por exemplo o Argon Scope Que foi um evento que teve Que a galera dropou aí Que esse mod É muito especial Dá 135 de chance que você acertar a cabeça Por 9 segundos Então Foi de um evento que teve Então você tem que ficar ligado Nos eventos Os mods aura Tá Que é em alerta Em alerta você vai poder dropar Esses mods aura Que vai no toco Lá do Airframe Por exemplo O Energy Cycle Galera comprou bem Por exemplo aqui ó Tenho um Steel Charge Cadê? Meu Steel Charge Tá aqui ó Tá Eu posso tá vendo Esse aqui é o meu Que eu uso Não preciso de dois Só vamos usar um Eu posso tá vendendo Aqui ó Eu tenho três Pra vender Tá Geralmente eu dou Mas tá aí Você precisa vender Umas 15 platinas Então Vários mods Galera De postura Galera procura aí Os mods de postura Pra determinadas armas Tá Por exemplo Tempo Royale Tá Você pode tá dropando Esses mods especiais E tá vendendo É só você ficar ligado Aqui no seu No chat de trocas A galera sempre tá procurando Um mod especial Quer ver ó Eu vou Estar aqui Ó Esse aqui ó Tá comprando Um Maglev Se você clicar aqui Por Maglev Tá pedindo cinco platinas só Mas se eu tô precisando Daquelas cinco ali Eu venho aqui Procuro se eu tenho Ó Não tenho Esse mod Ah não Eu tô Não Eu devo ter sim Com certeza eu tenho Ó Tá aqui ó Tenho mais dois Pra vender Então eu podia tá vendendo Pra ele Ganhando aquelas Míseras cinco platinas Ali É pouco é Mas pode tá Ajudando aí Pra comprar um espaço Pro Airframe Então galera Na verdade Todos os mods Que você tem Você pode vender Porém Alguns Você vende com mais facilidade Que são os corrompidos Aulas De eventos Modos especiais Tá Por exemplo Que é um mod De sindicato Ó Esse aqui Um mod Que o bar O trouxe Tá Então É uma opção E fiquem ligados Nos mods Tá bom Além de mais Você pode vender Ele Por exemplo Aqui eu vou pegar O meu Prime Eu sei que eu tenho Prime De preço De ponte Vazio Você pega Ó Por exemplo Um mods Que tem 10 níveis Que tem 10 níveis Em vez de você vender Ele vazio Você enche ele Tá Você vai precisar Aqui ó De 40 mil de endo E quase 2 milhões De créditos Tá Você vende Por uma nota Preta Cara Um Prime De preço de point Cheio Tá Então vale bem mais Do que ele vazio Então se você tá cheio De endo Lá Pega E maximiza O mod Você pode até Comprar ele vazio E vender ele cheio Tá Mas é uma forma De você ganhar Mais platinhas Enchendo o teu mod O teu mod Antes de vendê-lo Tá Então é uma possibilidade E o segundo Galera É as peças Prime Essa Que você vai Com a sua relíquia Numa fenda E dropa Até aqui ó Equipamento Inventário Prime Parts Então todas as peças Vão estar lá No seu inventário E você tem que ficar ligado Se alguém tá comprando ali Uma peça Que você tem Então você tem que ficar ligado No chat Aqui ó Esse aqui tá comprando O BP da Amber Será que eu tenho O BP da Amber Pra vender? Você vai lá Na Amber É bom que no inglês Fica em ordem alfabética Tá galera Então aqui ó Eu tenho dois Então eu podia estar vendendo Um BP da Amber Pra aquele cara ali Então as peças Prime É bem fácil De você vender No final do vídeo Vocês vão entender O que vale mais O que vale menos Eu só tô dando As opções Pra vocês Tá Lembrando claro Que para dopar Uma peça Prime Você precisa De uma relíquia Né Então lá no Warframe Wicca Por exemplo Você encontra aí As relíquias E é só você clicar nela E você vai ver aí As peças Que você dropa Por exemplo Axe E1 Que tá dropando O BP da Amber E você também Tem que precisa de traços Daí você deixa radiante Ó Pra aumentar as chances Tá vendo ali Que aumenta O passo o mouse E você vai dropando aí Peças Prime E vai vendendo Pra galera Você consegue Consegue Cara Só você ter paciência Força e vontade Que você consegue Dropar essas peças Prime Lembrando Claro Tente dropar O que a galera Está procurando Comprar Por exemplo Não saiu a Valkyrie Vai lá Vai lá dropar A Valkyrie O pessoal tá comprando Amber Vai lá dropar Amber Fique ligado No chat Trocas E drop O que a galera Tá buscando Comprar Entendeu Isso aí Manda muito É a galera Que manda Cara Você vai vender O que eles querem Tá Terceiro Sindicato Tá Pô Galera Esquece Do sindicato Cara Eu fico de cara Porque no sindicato Você vai se afiliar A eles Eu aconselho Ou se pega Os três da esquerda Ou os três da direita No caso Eu peguei As três da direita E esse sindicato Aqui ó Por exemplo Aqui Você vai encontrar Muitas coisas Que pode ser vendida Por exemplo Os mods E as armas Tá Você pode tá vendendo Os mods Aqui galera É só Vinte e cinco mil Então no caso Eu tenho sessenta e seis Aqui Posso pegar Dois mods De sindicato E tá vendendo Ali Então é só colocar lá Que eu vendo mods No Red Vale Pode aparecer alguém Pra comprar E às vezes Alguém tá procurando Um mod específico Por exemplo Esse aqui ó Esse Firequake Galera compra bastante Então você pode tá pegando E vendendo E pra você ganhar pontos Por seu sindicato Por seu sindicato Muito fácil Só você usar Só você usar O símbolo do sindicato No caso Eu tô usando aqui O símbolo mais costa Do Volt Tá ali Só você vir aqui Em aparência Aqui no regalia Back Eu gosto de colocar atrás E aqui você coloca O do seu sindicato No caso Eu vou colocar Esse Sabe por que galera Olha só Essa arma aqui ó Desse sindicato Só pra vocês terem uma ideia Do Perrin Vou mostrar aqui pra vocês A Secura Lecta Uma arma dessas Tá custando De 130 a 150 Platinas É Você pega essa arma aqui E ganha Uma boa quantidade De platina Se você vender ela Por que? Porque ela dropa crédito É muito procurada Olha só Como tem gente Procurando a Secura Lecta Olha aqui ó WTB Secura Lecta Você pode tá vendendo Com esse cara aqui Sempre tem alguém Comprando ó WTB Secura Lecta Esse cara tá pedindo Muito baixo Mais que 100 platinas Aí galera Uma Secura Lecta Ó Esse aqui tá vendendo Por 140 Então é uma arma aí Que tá vendendo legal E outras armas também né São vários sindicatos aí Com muitas armas Pra você vender Tá bom? Ó A Sinoide simulou Vende legal Então Pegue o sindicato Se inscreva Drop em ele E vem aqui ó E faz essas missões Sindicato Essas missões aqui Você vai fazendo E você vai ganhando Esses pontos ó 5.500 3.620 Mais ainda O que você Mata lá Bom lembrando que as armas Então você vai lá e compra Mods Armas Você pode estar enchendo Esses mods E tal E vendendo Pra galera Depois que o baro sair É lógico né Por quê? Porque vai valer mais Pô se o baro Só vem uma semana Assim Uma semana não E as vezes E as vezes Algumas coisas Demoram Pra voltar Tá? Por exemplo Os mods prime É só ele que traz Cara Então vai valer Uma nota Então você vai lá e compra 4, 5, 6 Mods prime E guarda Pra vender Tá bom? Então O baro aí É uma boa opção Pra vocês Conseguirem Itens Para vender Em quinto galera Temos os Arcanes É Galera Compra bastante Arcanes E o Arcanes Galera É esse aqui ó Você vai no sua Forja Está aqui os seus Arcanes No caso eu tenho pouco aqui Porque muitos estão Instalados Esses Arcanes Aqui você instala No capacete Ou na sindana E ele sempre me dá Alguma coisa No caso esse aqui ó 5% de chance De restaurar Os escudos Esses Arcanes Galera Você dropa Dessa chave aqui ó Da lei da retribuição Essa aqui é a lei da retribuição Ou se não Do Jordan Tá Essa aqui é até mais fácil Mas você pode estar fazendo Essas chaves aqui E convidando essa galera Porque aqui vão Oito cabeças Tá São oito amigos Que se encontram Pra fazer essa fase Tem muita gente Que faz Raid galera E vai dropar aí Os Arcanes Tá bom Só aqui Que dropa E você vai poder vender aí Por muitas platinas Alguns Arcanes Valem muito Tá bom Em sexto galera Nós temos As armas especiais Tá As armas especiais São as armas Que não são Prime Mas pode ser vendidas Como por exemplo As armas Vandal As príncivas E as armas Do sindicato Até pode surgir aí Uma outra arma especial Que você possa estar Vendendo E essas peças Como são armas especiais Você até consegue Boas platinas Com ela Então fique ligado Também Nessas armas Que pode ser encontrado Com o Varo Também está Dropando As vezes aqui Galera Vai dropar Uma peça Vandal Tá bom No caso aqui Hoje não tem nada Mas é aqui Nas invasões Que você vai encontrar Essas armas Que as vezes Estão aparecendo aqui Para você dropar Na invasão As prismas Vem lá do Baro O Baro Também traz Armas prisma E as armas especiais Que eu falei aqui Do sindicato Por exemplo Aqui no New Loka A gente vai encontrar A arma especial A Tigris Vende legal A Magistar Vende legal Então são armas especiais Que você vai Poder Vender Beleza Outra coisa Que a galera Compra também São os Cubros E os KW É Você vem aqui E cria Você precisa do ovo Energia E tal E cria Um Cubro E um KW E aí você pega Os seus Imprints Vou mostrar aqui Os imprints Que eu tenho Então eu tenho Vários imprints Que eu posso Estar Vendendo Só que Galera O que vale São os Gordo Os Grande E os Dourados Esses Cubros Que valem Mesmo Uma nota E os KW Galera São aqueles Mais Vamos dizer assim Mais bonitos Com o rabo Mais em pé A galera Vai Fazendo Os Estilos Aí E a galera Vai Comprando Os Print Pode ver Que esse Cubô Aqui É bem Grande Posso Estar Vendendo Sim Print Para quem Quer Montar Um Cubô Grande Porém Tem Cubô Até Maiores Se você Conseguir Um Cubô Gigante Gordo Você Vai Estar Podendo Fazer Um Print Dele E Está Vendendo No Mercado De Trocas Tá Até Está Aqui Lotus Vamos Ver Se Não Está Aqui Eu Sei Que Não Tinha Mas Eu Tenho Sim Por Ex Aqui Que Tem A Marca Da Lotus Você Consegue Vender E Ganhar Uma Boa Platina Com Esse Cubô Tá Bom E A Última Forma É Com A Revenda É Às Você Vai Encontrar Alguém Que Está Vendendo Uma Peça Barato Porém Você Vai Precisar De Entender Bastante De Preço Tá Você Vê Que O Cara Lá Está Vendendo Barato Você Vai Lá E Compra Dele E Vende Para Outro Tá Assim Como Você Pode Comprar De Um Servidor Vender Para Outro Você Pode Comprar Um Mod Vazio E Encher Ele E Vender Ele Cheio Você Também Por Exemplo Eu Tenho Aqui Warframe Precisa De Ele Completo Por Uma PL Maior Tá Bom Então A Revenda Também É Uma Opção Para Você Estar Ganhando Platina Existem Outras Formas Mas Essas São As Principais Então Se Você Ficar Ligado Em Todas Essas Oito Dicas Com Certeza Você Vai Conseguir Vender Legal Fique De Olho No Seu Mercado Agora Vou Falar Sobre O Preço Agora Vem Apart Ponto Eu Por Quanto Que Eu Vou Vender As Minhas Coisas Então Uma Forma De Você Consultar O Preço Das Coisas No Airframe Market É Um Site Só Você Digitar No Google Airframe Market Vou Deixar O Link Na Descrição E Lá Você Faz A Procura As Peças Vão Tem Que Estar Em Inglês Mas Você Vai Encontrar Lá Muita Coisa E Você Temblando Claro Olha Só Os Fatores Determinantes De Preço Primeiro O Tempo Tá O Que É Novo Galera Vale Mais O Que É Velho Vale Menos Por Exemplo Por Que Uma Valky Prime Vale Mais Que Um Bolt Prime Pô Volt É Tão Bonito Legal Por Que A Valky Vale Mais Porque Ela Acabou De Sair Cara A Galera Quero Jogar Com Valky O Agora Eles Querem A Valky Entendeu Então O Tempo Regula Muito Isso Se É Novo É Caro Se É Velho É Barato Tá Bom Segundo Se Dropa Ou Se Não Dropa Tá Qual É A Dificuldade De Conseguir Essa Peça Tá Ou Seja É O Lock Por Que Que O Lock Tá Mais Caro Porque O Lock Eu Não Consigo Dropar Nesse Momento Tá Já O Volt Eu Consigo Dropar Então Volt É Mais Barato Lock É Mais Caro Ah Por Que Que A Ember Vai Ficar Cara Porque Agora Ela Tá Podendo Dropar Agora Ela Está Barata Vamos Dizer Assim Algumas Peças Mas E Depois Vai Ficar Caro Então É A Hora Agora É Hora De Você Dropar Ember Lost Latron Tudo Que Dropa Mais Vender Só Quando Não Dropa Mais Então Vão Ganhar Muitas Platinas Então Vai Fazendo Aí O Seu Cofre Vai Guardando Peças Aí Para Você Vender No Futuro Você Tem Que Pensar Bastante No Futuro O Segundo A Necessidade Como Eu Falei Para Vocês Ali Da Segura Electra Por Que Uma Outra Arma Do Sindicato Está 35 45 E Segura Electra Está 100 Pouco Simples Pela Necessidade Segura Electra Dá Crédito Galera Que Crédito Então É O Que Galera Busca Entendeu A Necessidade Da Galera Você Tem Que Entender O Estão Querendo Comprar Que Estão Querendo Usar Para Você Vender Então Só Você Ficar Ligadaço No Chato De Trocas Aqui Eu Estou No Chato Americano Que Tem Mais Movimento Mas Também O Brasileiro Também É Show De Bola E Por Último Galera É O Mercado Você Vai Me Dizer Mas Pô Tulo A Meg Ela Não Dropa Mais Porque Ela Está Mais Barato Que O Lock É Simples Cara Porque Tem Muita Meg Para Vender A Pessoal Já Tinha Dropado Bastante Meg Antes Dela Sair Depois Ela Voltou Da Galera Dropou Muita Coisa De Meg Então É Muito Fácil Você Comprar Uma Meg Por Isso Que Ela Está Barata Agora Um Lock É Um Pouco Mais Difícil De Você Comprar Então Aí O Mercado Regula Isso A Quantidade Que Tem Para Vender E O Tanto De Pessoas Que Tem Para Comprar E Até O Mercado Como Estava Falando Ali Do War Home Market Você Vai Estar Consultando O Preço Além De Consultar Você Pode Vender Ou Comprar Por Vamos Lá Beleza Então É Isso Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Vocês Querem Aprender Como Vender Para Os Kringos Tem No Canal Tem Bastante Dicas De Como Vender Para Os Kringos Que É Onde Tem Mais Gente Espero Que Vocês Deem O Like Fique A Vontade Para Fazer Seus Comentários Eu Fico Por Aqui E Até A Próxima O E O O O O O Legenda por Sônia Ruberti